Você que trabalha com areia e pedra, ou seja, gente, com a parte básica aí da construção ou tá reformando, você que comercializa ou você consumidor final que precisa desse material, eu tenho uma dica especial pra você que procura alguém em quem confiar. Comercial Nova Aliança, Lúcia, aqui tem qualidade, né? Tem qualidade, tem atendimento classe A e a gente entrega com a maior rapidez, né? 80% dos pedidos são entregues no dia. Olha só! E a quantidade certa também, tá? Certa, gente, porque tem as carregadeiras aqui que você está vendo nas imagens, que é o seguinte, tem o metro cúbico certinho, então você pode confiar porque tem essa honestidade, por isso que eles são conhecidos aqui em toda a região já. Com certeza, nossos caminhões tem réguas, né? Que a pessoa pode conferir. E tem qualidade, viu, gente? Pensa que areia é tudo igual? Não, é! O pessoal roda, roda e acaba voltando pra cá. Excelente relação custo-benefício pra você e tem preço especial, tanto pros parceiros... Isso! Pra pessoa que tá construindo ou reformando, como pra aqueles que querem montar uma parceria com a gente. Tá vendo, gente? Então, olha, não pense duas vezes. Vem até aqui na Comercial Nova Aliança que você vai adorar o atendimento, preço, a qualidade, honestidade, transparência, tudo. É só falar o endereço, então. Vamos lá, Lúcia? Vamos lá, Lúcia. Olha só, 3405 da Avenida Jaime Pereira, a Estrada do Bong, ao lado do Condomínio Dama. Dois telefones pra você, 3427-2166 e 3382-0321. Qualidade pra você, ó, distribuidora de areia e pedra com preço excelente. Muita honestidade, entrega rapidinho. Tem que vir pra onde? Nova Aliança. Vai pra cá.